Música A todos os visitantes sentimos muito poder em ti A todos os visitantes sentimos muito poder em ti A todos os visitantes sentimos muito poder em ti A garrafinha d'água lá A garrafinha d'água A garrafinha A garrafinha d'água lá 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 Paulo, por favor, trazia a tata para mim, fazia um favor. Eu convido o deputado Antônio Carlos Arantes a fazer em crédito a tata.